Música Metropilia, metropilia, cadê nisso a panos em cima da mesa fria? Metropilia, metropilia, cadê nisso a panos em cima da mesa fria? Metropilia, 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 cadê nisso a panos em cima da mesa fria? A luz é em cima da medofria, medofria! Medofria! A torre de socorro, a luz é em cima da medofria!